Tu vai pra academia também, Yuri? Vou, vou. Eu não tô num ritmo tão bom, mas eu vou voltar agora. Tirar férias, na volta eu vou... Porra, essa história aí, meu irmão. Eu já falei pra mim mesmo, várias vezes. Eu vou, tipo, duas, três vezes por semana, que tá bom. Eu queria as cinco, assim. Ué, mas se tá bom duas ou três, por que tu quer as cinco? Vou ficar melhor. Bom e melhor. Você tá indo ainda? Cara, hoje eu não fui, mas eu vou amanhã e vou o resto da semana também. Hoje eu não fui, por que eu não fui? Coisa pra caralho fazer. Com o Cariani. É. E tá tudo bem? Tá. Deu tudo certo. Cara, o que acontece? É. Eu não sei, assim, só vi quando forou. Então, no caso dele ali, eu acho que tem um... A galera veio pra cima em peso só porque ele é famoso. Porque, na verdade, não é uma parada muito incomum nessas indústrias. Eu suponho que não, porque... Bom, precisa fazer droga, precisa pegar de algum lugar, né? Qual que é o melhor lugar pra... Qual que é o lugar que, pô, já passou de onde é mais perigoso, que é a fronteira, que não sei o quê, dos da matéria-prima, ou sei lá, quem produz, não sei o quê. Pô, é a indústria. Então, deve ter um monte de tentativo de golpe nessas indústrias. No caso dessa indústria, tem um cara famoso. Aí, estoura, tá ligado? Mas não é... Não é... Eu acho que, inclusive, as coisas... Sumiu até, né? Da internet isso aí. E... Eu achava que ia acontecer isso aí mesmo. Porque, cara... Ó, um argumento a favor do Cariani é que eu nunca vi um cara que é culpado agir que nem ele tava agindo. Tá ligado? Tudo que saía na mídia, o cara rebatia. Ele só não falava além, porque o segredo do processo tava correndo lá em algum tipo de sigilo e tal. E ele meio que se prejudica se ele começa a falar coisas que estão no processo. Entendi, sim. Então, tudo que saía na mídia, tudo que saía no jornal, ou falava na internet, que a polícia soltou e que não sei o quê, ele fazia um vídeo se defendendo. E eu nunca vi isso. Entendi. Geralmente, o cara rala. Some. Sei lá. Né? Sim. É, e você tá super... Fiz esse elogio. Tá super mais magro. Você vai dar em cima dele de novo, cara? Dar em cima? Você vai fazer um elogio. Tipo, parabéns, porque é difícil, eu sei. Tipo, você manter uma disciplina, né? Ah, cara. Pelo menos pra mim é que, porra... Eu acho que quando você bota na cabeça que você tem que fazer o resto da vida, você pode parar, às vezes. É. Uma semana, duas. Porque você sabe que você vai ter que fazer isso pro resto da vida. Quando você acha que é só uma pílula que você tem que tomar por um período até você melhorar e aí acabou, é mais difícil. Quando essa disciplina não tá na sua cabeça que você tem que fazer o resto da vida, entendeu? Não tem como. É a vida inteira, né? Nessa aí Deus deu uma sacaneada, né? É, de você ter que fazer exercício a vida inteira, né? As pessoas tentam com essas cirurgias plásticas até... Ah, mas aí é só estético e, na verdade, o benefício verdadeiro do bagulho você não tem. É, não tem. Por quê? Tu faria uma lipoaspiração 3D pra ficar com os gominhos na barriga? Ah, nem fudendo o que é. Por que não? Lipoaspiração é muito horrível. Cara, assim, eu fiz a cirurgia de septo pra respirar melhor e eu falei, cara, nunca mais vou fazer nenhuma cirurgia. Se eu não tivesse, se não for obrigado a fazer, é horrível. Você já fez alguma cirurgia? Cara, eu fiz essa daí também, é. É? Eu lembro que eu fiquei com a voz igual do Stitch. Ficava falando... Ficou muito escroto, cara. Eu falava, parecia que era o Stitch falando. Aí, ohana. Ah, eu não sei quando essa galera fica fazendo cirurgia toda hora, né, cara? Tipo, uma bosta com a cirurgia. Então, e você já viu a lipoaspiração, você já viu qualquer coisa, assim, filmando uma lipoaspiração? Não. É um cara com um cano fazendo assim na sua, sei lá, na sua barriga, na sua coxa, uma parada assim, totalmente bizarra. E vira e mexe a gente ver uma notícia de alguém que morreu no meio da lipoaspiração fazendo cirurgia. Ah, mas não é tão comum também as pessoas morrerem no meio da lipoaspiração. Eu acho meio invasivo, cara. Não sei. Se você é muito incomodado com sua aparência, você tem que mudar um negócio que vai realmente mudar a sua vida, tudo bem. Mas assim, só pra fazer um negócio ali, sabe assim, ah, vou deixar o nariz um pouco mais empinado. Você vai raspar seu nariz, você vai ficar com a cara tudo fodido ali. Pior é a harmonização facial pra mim. Você se arrependeu? Você viu aquela garota? A gente nem pode falar. Ah, eu não sei. Pô, põe a foto dele na época do furo, era diferente. Eu não sei, porque o rosto muda, eu não tenho explicação pra dar. Você acha que ele fez a harmonização ou não? Ficha, o que que eu ia mentir? Eu falaria se eu tivesse feito. Falaria, é ridículo. Pior do que fazer. Ele faz muito assim, ah. É, então, não é? É um pouco travado. Qual que é esse de quem faz? É botox, ele usa botox. Isso é de quem usou droga, talvez, boca travada, não harmonização. Mas, é, porra, tipo, tá aquela garota que era linda, eu achava linda, né? Ah, que fez o The Boys, viu, ultimamente? Sabe aquele The Boys? Eu sei qual é, mas eu nunca vi. Tem aquela lourinha, aquela super heroína, a loura. Ela fez a harmonização? Fez. Ficou escroto? E ela já era linda, né? Ela era linda. Eu acho, eu acho também. E ela fez uma parada e ficou com a cara totalmente... Pior que são pessoas bonitas, né? Na maioria das vezes, são pessoas que já são bonitas. E elas deixam a cara daquele jeito meio quadrado, como se fosse... Fica todo mundo muito parecido, né? Tudo a mesma cara. Como se fosse um padrão de beleza hoje em dia, se deixar a sua cara meio quadrada, inchada nas bochechas, sei lá. Então, eu tava vendo aquele clipe do The Weeknd, a música Save Your Tears. O cara tá meio esquisito lá. Eu não sei qual é. Tá meio quadrada, meio... Mas aquilo não foi de propósito, aquilo? Será que é? Aquilo era uma maquiagem. Uma maquiagem? Pode ser. É, aquilo era uma maquiagem que ele fez pra fazer uma brincadeira com o negócio da harmonização facial. É, pode ser. Eu acho que não é maquiagem. É, é. Tem uns filtros no Instagram que te colocam como se tu tivesse feito uma harmonização facial, cara. E fica esquisitão. Eu... É claro que eles exageram ali e é claro que é um filtro. Mas um esquisito fica. Tem gente que faz e fica bom, assim, também. Tem uns Instagram que você olha e fala, cara, não dá nem pra perceber. É, mas o que acontece? Hoje em dia, o problema pra mim da harmonização facial é que se tem um maluco que com aquela cara ali, todo mundo tem a mesma cara. Aí tu fica, porra, fez a harmonização facial. Meio que derrota o propósito. Por quê? Você queria ficar bonito. E agora todo mundo sabe que você pagou pra ficar, sei lá, entre aspas, bonito. Tá ligado? Você pagou, irmão. Então você é feio. E outra, você tem que continuar fazendo. Você tem que continuar fazendo. Porque é um bagulho que você tem que... Tipo, você põe um caô e depois você tem que ficar botando aquele bagulho. É muito evasivo, assim? Não, é um bagulho que o cara injeta pra crescer aqui, pra não sei o quê. Mas é relativamente simples. É, cara. É simples. É, bom, é simples dentro do possível. Eu sei, não sei se é totalmente aceito isso, mas eu sei que dentistas fazem. Tá ligado? Eu não sei qual que é a... Como é que é... Porque eu acho que não é uma cirurgia. Tá ligado? É, então o que eu acho que foi acontecer? Eu acho até mais o quê? Sei lá, beleza. Vou no dentista fazer um negócio. Pô, tu vai ficar igual o Lula Molusco Bonito, já viu? Já. Manta aí o Lula Molusco Bonito pra ele ver aí, cara. Porra. A galera comparava o Bento com o Lula Molusco Bonito. É? Tô brincando. Eu não entendo como é que é... Como é que dentista pode fazer todos esses procedimentos? Olha lá, olha o Lula Molusco Bonito. Olha lá, aquela cara ali, ó. É foda, né, cara? Então, quando... Mas assim... Bonito, bonito. Quando vai... Quando dá errado, fica assim. Mas eu vou te falar. Mas a ideia fica meio quadradaço, né? Então. Eu não entendo por que que dentista pode fazer todos esses tipos de procedimentos hoje em dia, né? Não é dente? É porque não é cirurgia, né? Mas é o nariz, você não lembra que tinha uma época que esses nariz... Eu acho que é botox que vocês estão falando. Não é uma época que as pessoas iam fazer procedimentos no nariz, no dentista, não lembra? Sério? Não sei. Isso eu não lembro. Isso eu não lembro. Isso eu não lembro. Existiu. Isso aí era o... Foi uma febre momentânea. Mercado. É. Negro, né? Mais ou menos. Ah, é. Sei lá. O mercado. Ele lembra depois que, caralho, vão querer me cancelar, mano. Isso outro dia, até mesmo, eu tava pensando... Teve um coroa lá no nosso programa, né? Não pode falar coroa, mas... Coroa também? Tinha um coroa lá no programa e o cara tinha uns pensamentos retrógrados, né? Mas a galera caiu em cima do cara, como se ele fosse a pior pessoa do mundo, mas dava pra ver que ele só tava reproduzindo. Não, não foi assim. Tu não tem... Ele tinha 70 anos de idade, 73. Aí não é coroa. Aí é um velho. É o que ser mais simpático, né? Sei lá. Mas ele era velho. Quando é que tu deixa de ser coroa pra ser velho? Cara, eu acho que coroa é até 59 anos. Aí 60 é um velho. E a partir de que idade tu passa a ser coroa? Por exemplo, eu sou coroa, eu tenho 39. Vou fazer 39. Não, eu acho que o coroa é de 40 pra cima. Então eu tô chegando. Um Bento coroa já. Acho que é 45, né? 45 eu acho que é coroa. Tem que ganhar uns anos ainda, né? 45 eu acho, né? Você não falaria que, por exemplo, Pantera Negra lá, quando ele fez aquele filme da Marvel que fez o maior sucesso... Era um coroa bonito. Ele tinha 41 anos. Eu não acho que ele parecia um coroa. É, ele parecia um cara de 30 e blau, né? E o Brad Pitt que tem 60 anos. Você fala que ele é um coroa? É, não falam também, né? Mas é verdade. O Tom Cruise também. É, já tem 80 anos. O Tom Cruise tá por aí. Então, mas já é interpente. Ele tá galã ainda. Tu pegava o Tom Cruise? O... Adrenocromo, cara. Funciona. Não, não, não. O Stallone também tá com a mesma cara. Aquele outro forte, o Schwarzenegger. O Schwarzenegger deu uma envelhecida... É, deu uma envelhecida boa. Digno, sim. Sim. Até o corpo dele gigantesco lá já tá meio sem forma. Ainda é grande, mas meio sem forma. Mas é porque ele virou governador. Então ele tá usando as roupinhas de político. O Stallone já usa umas roupinhas agarradinhas. Sim. O Stallone é mais em forma do que o Schwarzenegger, eu acho. O Stallone é mais... Tudo de onde? Nos mercenários? É, assim, o Schwarzenegger, se você reparar, ele anda mancando, né? Vê os filmes dele que ele tá mais velho. Olha, que você fala, caramba, esse aqui é o nível que eu quero chegar quando eu envelhecer. Putz, essa é uma boa pergunta. Acho que o Keanu Reeves é um nível bom, de velho. Mas ele tá com 50 ainda. Não tem, ele tem 60 já. É, já? Tem. Mentira. Não sei qual a idade do Keanu Reeves. Não sei, cara. Pô, eu acho que ele envelheceu bem. Mas essa é uma boa pergunta. Que velho que eu queria ser, cara? Eu acho que um que envelheceu melhor de todos foi o Clint Eastwood, assim. 59, quase 60. O Clint Eastwood tá com 90. É, tá bem. Então, mas ele envelheceu digno, né? É. Envelheceu, né? Dignamente. E o Harrison Ford? Também, um velho que tá bem. Ele não envelheceu mal, não. Mas é que sabe o que é foda? A gente só vê os caras também tudo maquiadinho nos filmes. É, isso é verdade. A gente não vê ele acabando de acordar depois do banho da manhã. É. Pra ver. Aí a cara vai tá mais esburacada. Verdade. E essa galera de Hollywood, eles... São tudo, né? O Drenocromo. É, Iluminati. É verdade. Mil rituais. Mil rituais, né? É. Bizarros, né? De... É. Sangue de bebê e tal. Sei lá. Passa o sangue de alguém na cara. Vamos abrir essa pessoa. Isso não serve pra nada. Ah, você não sabe, né? Talvez, não logicamente, mas uma coisa... Pra você receber uma injeção com uma substância que só pode... Você acha que essa galera não faz parte de algum ciclo? Você acha que essa galera não faz parte de algum ciclo?